Alô galerinha que assiste o nosso canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vim ensinar você a como estar aí silenciando aquele contato do WhatsApp que você não quer estar recebendo mensagens, notificações aí indesejadas, né? Hoje eu vou estar ensinando você a como silenciar de vez esse contato. Como você viu na descrição desse vídeo, esse tutorial é pra você usar o do iPhone, então se você utiliza Android, já tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer isso, é só você dar uma procuradinha aí. Então vamos lá. No seu iPhone você vai entrar primeiramente aqui no WhatsApp e você vai entrar na conversa da pessoa que você quer estar silenciando, certo? Ou no grupo, tanto faz. Muitas pessoas querem silenciar grupos e outras querem silenciar pessoas. Então depois de você entrar aí, você vai clicar lá em cima no nome do contato ou do grupo e então ao vir pra essa página você vai observar que tem uma opção chamada silenciar aqui, ó. Essa opção aqui. Você vai clicar nesta opção e então você vai marcar a opção sempre, caso você querer que a conversa ou o grupo estejam silenciados aí sempre. Caso você queira silenciar apenas por uma semana, você seleciona a opção uma semana e caso você queira silenciar por oito horas, clica em oito horas. Como eu quero que fique sempre silenciado, eu vou aqui em sempre. E pronto! Desta maneira você já consegue estar silenciando este contato ou este grupo aí no seu WhatsApp pelo iPhone. E agora é só fazer o teste aí, né? Aguardar a pessoa enviar a mensagem. Se não chegar a notificação é porque a conversa foi silenciada. Então este foi o vídeo. E se você gostou, eu te peço encarecidamente que você deixe aqui embaixo o seu joinha, o seu comentário, né? O seu feedback pra estar ajudando a gente a melhorar o nosso conteúdo. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.